Música Música Quem nós somos? Mesquiteiros! Quem nós somos? Mesquiteiros! Quem nós somos? Mesquiteiros! Um por todos! Mesquiteiros! Merda para nós, mas os salados, Mesquiteiros! Esqueci que é meu futuro. Esqueci de pensar duas vezes. Esqueci o modo que é a mente. Há poemas na contramão, tentando viver a sobrevivência. Há um monte de poemas, para quem tem consciência. Eu odeio o modo como você falar comigo, e como corta o cabelo. Odeio como dirige meu carro, e odeio o seu desvazelo. Odeio as suas enormes modas de combate, e como consegue engregamente. Seu futuro assim como um livro, sem letras e páginas vazias. As letras da leitura, o conhecimento, a extensão de suas mãos. Eu aposto contigo, que não sabe do evangelho, do versículo e da profecia. Quem surgiu primeiro? O antes? O outra hora? A noite ou o dia? Para de você, mãe, autorizá-la a entrar, amor de mãe, é incondicional. O resto é patifaria, é amor banal, só ela mesma que cuida da sua autoestima. Oi filha, sabe que eu te amo. Eu também. Puxi, ela nunca disse que me amava. Também o quê? Eu também amo eu. Puxam todos, pois os senhores disparcam, e buscaram seus pones de guerra. Ah, todos sofrerão, escravos da Bahia. Pais não visitarão seus filhos, irmãs serão guiadas nos campos. Irmãs se venderão para pagar a dica dos irmãos para os irmãos, e toda lágrima vertida será sempre. Já aqui, de dentro da guerra, eu protejo meus sonhos, para adorriar a cabeça, para adorriar a palavra, para adorriar a estatística. Pedindo e implorando, Senhor, trai-me de volta. Os médicos falavam que ele poderia ficar na cadeira de rodas, e a gente lamentava. E falava para ele assim, você vai sair dessa. Mas chegou um momento que ele acionou o nosso coração que não dava para ele ficar. Ele teria que subir. Nove meses para nascer, nove meses para gerar. Ser mulher é ter fé, resistir e superar. Mostrando a minha gravata colorida, a todos os que gostam, e a gente vê a matada sobre a atividade. A caixão não bate, eu ganho também. Se você encher o saco, eu vou te mandar para a Turquia. O tanto que fez de arroz, chegou a hora que ela namorou. Bom dia, meu jovem. Veja só, tem vários para escolher. Eram todos coloridos. Azul, vermelho, amarelo. Amarelo não tem graça, mas aquele roxo é o mais lindo. Vem para mim, é um piquinho. Olha o piquinho, olha o piquinho do bichinho. E você? Deu muita sorte, meu jovem. Esse roxinho é o último. O som que arredronta, a periferia samba, minha querida, merecendo as melodias das mais lindas. E segue essa zamparra balançada, pontamente como bailarina. Pratos, tambores, cornetas, foram trocadas pelas escobertas. Na cidade cinza, ninguém mais confia em ninguém. Mostra o seu peito, é que você paga o que você tem. Ser um juiz, formado e diplomado, o país que precisa se garantir. E o povo cresça, e daí? Se eu for, me sirva, assassinar, da justiça do nosso país. E daí? E daí? E daí? A casa é sua, porque eu chego agora, uuuu, até o teto tá de ponta cabeça, porque ele sempre demora. A casa é sua, porque eu chego agora, uuuu, E aí, pra que vem, mais um beijo desse terra azul